Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ter tão fácil. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ter tão fácil. Me leva a salva do trono, pois meu amor é benção, meu tempo faz. Amém. 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 Amém.